olhem quem é que está me visitando aqui no estúdio e depois de tantos meses eu vou poder gravar junto com o doutor Eduardo da maior então eu fiquei de máscara ele tirou para gente poder gravar com toda a segurança e a gente vai falar um pouquinho de hora unic que foi eu vejo a senhora unic como um presente que porto alegre recebeu não é doutor agradeço esse teu ponto de vista e a gente tem esse feedback positivo de muitos dos nossos pacientes então é um prazer poder estar entregando uma clínica que realmente pensa na parte do paciente se coloca no lugar dele mas em todos os sentidos então a gente busca sempre fazer um tratamento mais amplo possível então a ideia que o paciente vem até ali e faça uma avaliação completa então ele vai saber todos os detalhes do tratamento dele a gente eu posso dizer isso gente porque a hora unic não é só minha cliente eu sou o paciente hora unic porque é a clínica que eu vou que eu frequento que a minha família frequenta e a gente pode dizer com toda a segurança não é do cuidado que vocês têm do produto que vocês oferecem do trabalho que vocês oferecem que é a melhor tecnologia não é e que você se preocupam também com esse lado financeiro do paciente de vocês parcelando tentando fazer preços justos sim não a gente busca isso porque eu me coloco muito lugar do paciente então a questão de fazer um tratamento que envolve várias áreas ela vai demorar mais é um tratamento que é mais amplo que é mais grande então a gente faz esse tratamento como eu disse planejando cada etapa então não interessa se aquele paciente vai iniciar por uma limpeza que é um procedimento mais simples ou vai iniciar pela cirurgia mais complexo a gente vai ver qual que é a necessidade dele e muitas vezes englobando vários tratamentos isso facilita também na forma de pagamento não e o que é bacana o doutor eduardo ele é diretor clínico da hora unic aqui em porto alegre e ele é uma pessoa muito acessível porque a gente às vezes gosta de falar com a cara da empresa não é e eu acho que tu representa isso muito bem porque tu te torna muito acessível para gente porque às vezes a gente tem dúvidas não é e para quem não sabe gente a hora unic é referência implantes e eu não posso dizer que é só referência implantes porque a hora unic é referência em todos os tratamentos não é doutor a gente sempre engloba para fazer tratamentos como especialistas na área sim então independente do que a pessoa vai estar fazendo vai fazer um tratamento de canal vai fazer uma cirurgia vai fazer o aparelho ortodôntico qualquer opção ela vai estar trabalhando como especialista como a carmen falou eu sou diretor clínico então eu vou estar direcionando esse tratamento qual vai ser a sequência que a pessoa vai estar seguindo e no final dela passar por esses especialistas eu vou estar acompanhando e eu também vou dar alta do tratamento eles são tão carinhosos e tão respeitosos com as pessoas que entram lá que a gente sente em casa e a gente fica tão à vontade que na hora de tu entrar já para sala de consulta tu já tem casa né e eu acho que isso é um diferencial muito grande que vocês oferecem além claro de trazer o melhor da odontologia para dentro da hora unic não é? A ideia da hora unic era realmente entregar uma clínica premium então que tivesse toda a estrutura que a odontologia de ponta pudesse oferecer. A hora unic também tem odontologia pediátrica doutor ou não? Ela também tem odontologia pediátrica é mais pontual os tratamentos então é feita uma avaliação inicial que vai passar por mim onde a gente vai conversar e também ver porque é muito variável a questão da odontologia pediátrica né a idade de 3 a 5 anos por exemplo é uma idade que é mais complicada que a criança é mais agitada não tem muita compreensão da necessidade dos procedimentos já na questão por exemplo pega uma criança ali 11, 12 anos já é mais tranquilo de ter essa abordagem. Então a hora unic dá para ser para toda a família dá para ser para toda a família não é? É para ser para toda a família e fora todas essas vantagens a hora unic se localizou aqui em Porto Alegre num ponto maravilhoso que é um ponto que toda cidade tem um acesso bom não é? que é a Plínio Brasil Milano número 358 é um prédio lindo com estacionamento gente queremos então convidá-los para quem não conhece a hora unic conhecer porque afinal são quantas clínicas no Brasil inteiro? 70 unidades 70 unidades no Brasil inteiro isso não é para qualquer um e a hora unic sabe o que faz na sua área então aqui ela está nas mãos do doutor Eduardo Perlin que a gente tem assim um maior carinho por ele pelo profissional pela pessoa dele porque ele é maravilhoso muito obrigada doutor e até semana que vem até semana que vem pessoal